Tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos filosóficos sobre a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro. Nós vimos na aula passada a linguagem objetiva da matemática, que nos leva a ter certeza de todas as coisas por uma objetividade, assim como a matemática tem. Demos introdução ao pensamento filosófico de René Descartes, que utiliza como método de investigação a dúvida. E nasce a famosa frase, a mais célebre frase de René Descartes, que é o Penso Logo Existo. Nesse Penso Logo Existo, René Descartes, através da dúvida, como seu método de investigação, pode ver que a fonte do conhecimento verdadeiro estava na razão, no sujeito pensante ou no pensamento. Como assim, professor? A dúvida é o método de investigação para René Descartes. Quando ele chegou a elaborar essa frase, Se eu penso, Logo Eu Existo, ele começou a duvidar de todos os conceitos e conhecimentos que ele tinha adquirido na sua vida. É como se ele tivesse apagado, deletado tudo da sua vida e começasse a conhecer novamente. E cada conhecimento adquirido agora seria investigado, para ele ter um conhecimento seguro. Como nós vamos ver mais à frente as quatro regras para o conhecimento seguro. A filosofia de René Descartes é pautada na razão, no conhecimento seguro, na linguagem objetiva, como a matemática. Mas por que, professor? Matemática na filosofia. A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, inclusive da matemática. E René Descartes, além de ser filósofo, é também um matemático, onde ele elaborou o plano cartesiano. A sua filosofia também é conhecida como filosofia de cartésio, filosofia cartesiana, ou também o dualismo cartesiano. Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, eu falei há pouco sobre as quatro regras do conhecimento seguro. A primeira regra é a regra da evidência. Para se obter um conhecimento seguro, a primeira regra de Descartes são as regras de evidência. Aquilo que pode ser claro e distinto no conhecimento. A segunda regra é a regra da análise. Ela divide um problema em muitas partes, de forma que é possível estudar cada uma das partes, cada um dos problemas, para assim se chegar a um conhecimento. A primeira, da evidência, procurar entender aquilo que é claro e distinto. A segunda, da análise, que é a divisão dos problemas em partes, para poder estudar cada parte. A terceira, a terceira, desculpem, é a regra da síntese. Ela eleva-se ao último do único, que vai ser o quê? Começar do mais simples até o mais complexo. Como assim, professor? Pegar um conhecimento. Para você entender o plano cartesiano, por exemplo, as regras do plano cartesiano na matemática, você tem que saber primeiro as introduções básicas da matemática, que são as quatro operações. Então, seria o quê? Você começa do mais simples, que são as quatro operações, para chegar até o mais complexo, que seria o plano cartesiano na matemática. Mais ou menos assim. E depois, a última regra, a regra de enumeração. Fazer a revisão daquilo que você conheceu, estudou, e enumerar a totalidade de elementos, ou dar as conclusões ao que se chegou. Então, para você saber se um conhecimento é seguro, verdadeiro e válido, você tem que analisar o conhecimento, aquilo que você está conhecendo, por exemplo, nessa aula, através das quatro regras de Descartes. A regra de evidência, o que é claro e distinto. Eu comecei clareando sobre o pensamento de René Descartes, apontando a sua filosofia, a sua introdução, a linguagem que ele utiliza. A regra de análise, nós começamos a ver primeiro o seu método de investigação, até chegar ao seu pensamento. A de síntese, começando do mais simples, introduzindo o pensamento de René Descartes, até chegar ao mais complexo, como, por exemplo, essa regra de conhecimento. E enumerar os fatos para se chegar a uma conclusão. Então, como nós podemos chegar à conclusão do pensamento de Descartes, de René Descartes, que é pautada no método de investigação à dúvida, para se chegar a um conhecimento verdadeiro. Continuando o pensamento de René Descartes, nós falamos sobre o dualismo cartesiano, que é o modo de compreender o mundo e o ser humano, por meio do qual René Descartes dividiu e conceituou o seu pensamento. No dualismo cartesiano, nós vamos já entender o porquê desse dualismo cartesiano, René Descartes trabalha em sua filosofia três substâncias. A substância divina, que é eterna e perfeita, e fundamenta a realidade de tudo aquilo que existe. Três substâncias. A primeira, a divina. A segunda, a pensante, que duvida, que sente, deseja, entende, cogita, enfim, que é responsável por todas as ações do nosso intelecto. E a terceira, a substância extensa, que compõe os corpos ou as coisas materiais. Segundo Descartes, dessas três substâncias, Deus é a substância perfeita, na qual ele criou os outros dois tipos de substância, a pensante e a extensa. Então, a alma humana seria a substância pensante e o nosso corpo a substância extensa. Por isso que a filosofia de René Descartes, nós vimos o dualismo cartesiano, porque ele vê a separação do corpo e da alma entendidos como substâncias diferentes. Então, a alma humana seria a substância pensante, aquilo que está desligado do corpo, como a substância extensa, que juntas fazem parte de uma criação perfeita, divina, que é a primeira substância, Deus que cria todas as coisas. Por fim, para encerrarmos essa nossa aula e começarmos um bate-papo através dos meios de comunicação que nós temos, aplicativos, e continuarmos assim a nossa aula e, posteriormente, fazermos a atividade, nós temos que entender que René Descartes, além da filosofia, ele utiliza a matemática como seu método também de pesquisa e de fundamentalização do seu pensamento, onde destaca-se na matemática os aspectos mensuráveis das coisas e dos fenômenos naturais. O que são esses aspectos mensuráveis das coisas e dos fenômenos naturais? A capacidade de medir, refletir e chegar a conclusões de determinados casos, situações, problemas que norteiam todo o conhecimento filosófico. Alunos, vamos fazer uma recapitulação do pensamento e desse capítulo 1. O capítulo 1 do livro, A Razão é a Fonte de Todo Conhecimento Seguro. A linguagem matemática, claro e objetiva. O filósofo René Descartes, que vai utilizar no seu método de investigação a dúvida, aonde ele duvidou de tudo aquilo que ele conheceu e investigou os conhecimentos. Nisto chegou a sua célebre frase, Códito Ergum Sum, Penso, logo existo. Nós somos seres pensantes e existentes, na qual nós vamos chegar ao dualismo cartesiano, a alma como substância pensante e o corpo como a substância extensa, aquilo que existe, aquilo que é material. Tanto na linguagem filosófica, quanto na linguagem matemática, a investigação é a base de todo o pensamento norteador de René Descartes, pois ele investiga através da dúvida, e a dúvida nos leva ao conhecimento. Para encerrar essa nossa aula, compartilho com vocês uma frase de René Descartes. A filosofia que eu cultivo não é tão bárbara e nem tão inacessível que rejeite as paixões. Pelo contrário, é só nelas que reside a doçura e a felicidade da vida. René Descartes. Grande abraço. Até a próxima aula.